No dia mundial do meio ambiente, o Ibama junto com as polícias federal, rodoviária federal e corporações dos estados cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão e prenderam 12 pessoas numa operação de combate ao tráfico e à venda ilegal de animais por meio das redes sociais. Quase 140 animais foram resgatados, como aves, macacos, jacarés, serpentes e iguanas, entre espécies silvestres e exóticas que não são naturais do ambiente brasileiro. Durante a investigação, que começou ainda no ano passado, a partir de apurações dos órgãos envolvidos e também por meio de denúncias, foi identificada a venda de mais de 1.200 animais pela internet. Com a operação TEIA, que foi deflagrada em 15 estados do país, já foram emitidos autos de infração, que somam cerca de 500 mil reais em multas. E os alvos da operação também vão responder por crime ambiental, com pena que vai de seis meses a um ano de prisão. E, segundo o Ibama, as investigações continuam. Cada uma das pessoas foram conduzidas à delegacia, estão prestando depoimento, prestaram depoimento. E, com isso, nós vamos dar continuidade à investigação, que ela não termina em si nessas pessoas. Algumas delas realmente foram as que adquiriram e fizeram a entrada dos animais no país, e outras não. Elas são parte de uma cadeia. Então, o objetivo agora é a gente alcançar toda a cadeia. E, com isso, nós vamos dar continuidade.